Bom dia a todos, quero cumprimentar nosso presidente, nosso querido presidente, nossa querida ex-prefeita de São Paulo, que muito nos honra aqui com a sua presença, sei que a senhora tem sangue nordestino, bom dia a todos os funcionários, bom dia ao povo brasileiro. Mas eu me lembro da minha infância humilde e pobre, tinha mais ou menos uns 8 anos, quando lá na Escola Técnica Federal do Maranhão, meu pai era servente da Escola Técnica e meus irmãos, todos nós, arrumados para ver e ouvir o Luiz Gonzaga. Era como se fosse o Roberto Carlos de hoje, naquela época tinha, na Escola Técnica encheu e os funcionários tinham um elevado em que nós ficávamos lá a ouvir aquele grande sanfoneiro, Luiz Gonzaga. Eu quero dizer para vocês que é com grande orgulho e com grande satisfação que eu venho fazer uma homenagem a este homem. Esse homem marcou a minha vida com suas canções, ele soube cantar a sede do Nordeste, assim como nós estamos aqui cantando que os royalties do petróleo pertencem a todos os brasileiros, eu também me lembro que ele cantava e dizia da desgraça nordestino, principalmente da seca. Mas depois vim para cá, para Brasília e o encontrei já na maçonaria, como vice-presidente da Associação Comercial e eu não sabia que ele era irmão nosso de maçonaria. E aí ele me deu o prazer, nos deu o prazer de estar conosco até na nossa residência. Pessoa espetacular, fantástica. E eu digo que o Brasil deve muito a esse Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, querido, você partiu, mas deixou um legado, principalmente para os nordestinos. Principalmente para os nordestinos. Ele deixou um legado para o Brasil. Por que não dizer para o mundo? Se o mundo canta suas canções, esse Luiz Gonzaga, ele foi uma pessoa que foi talhada por Deus. O nordestino precisa de muito mais Luiz Gonzaga para contar a sua graça e também as suas desgraças. Nós precisamos olhar o nordeste brasileiro inserido no contexto nacional. Eu não tenho nada contra os mais ricos, mas não deixe de olhar os mais pobres. E os mais pobres estão exatamente inseridos no coração do nordeste brasileiro. Na minha terra querida, meu querido Maranhão. Ah, se eu tivesse os royalties do petróleo, o meu Maranhão seria muito melhor. Ah, se eu tivesse as grandes verbas que vêm para poder contemplar o Rio de Janeiro. E eu sou muito amigo dos cariocas. Adoro o Rio de Janeiro. Mas não posso dizer que eu não tenho amor. Todo diferenciado do meu nordeste, principalmente da minha querida terra, meu Maranhão. Portanto, se eu venho homenagear hoje aqui o Luiz Gonzaga, eu estou exatamente homenageando este querido Brasil. Muito obrigado.